Guardia, queria que você fizesse uma avaliação sobre o desempenho da economia em 2019, você que se vê à frente do Ministério da Fazenda no ano passado, como que você avalia a atividade econômica neste ano? Bom, os sinais são bastante positivos, acho que todos os indicadores que a gente tem visto, inclusive hoje, o dado do PIB do terceiro trimestre, indicam uma retomada da economia. Quando você começa a olhar em setores específicos, construção civil, venda de cimento, venda de aço, isso tudo a gente vê que a economia de fato está reagindo. O Black Friday foi bem, o varejo está performando. E isso reflete, eu acho que de maneira muito importante, uma mudança que ocorreu na economia brasileira, que foi desde 2016, todo esse processo de reformas, onde o país começou a enfrentar os problemas mais sérios, notadamente o fiscal. E isso permitiu, em conjunto com uma inflação mais baixa, o trabalho do Banco Central, que conseguiu ancorar as expectativas de uma inflação baixa, consolidar esse processo de redução de taxa de juros. Então, é um ambiente propício à retomada do crescimento. As reformas estruturais estão andando, os juros estão baixos, a inflação está sob controle, e a nossa perspectiva é que a economia reaja como já está reagindo. E estamos falando aqui de um crescimento entre 2 e 2,5 para o ano que vem. Eu acho que esse é o nosso cenário básico para 2020. A gente vem de, acho que pelo menos dois anos, que o mercado começa com a perspectiva positiva de um crescimento alto do PIB e esse crescimento ao longo do ano foi caindo. Na sua avaliação, por que 2020 pode ser diferente? A gente tem um crescimento maior, um crescimento mais consistente da economia? Porque a gente já vem há alguns anos, no meu entendimento, com a política econômica na direção correta. O Brasil acumulou vários problemas, sobretudo a partir de 2008, a partir da crise internacional, até 2015. O desequilíbrio fiscal, eu acho que é a parte mais clara de todos esses desequilíbrios que nós acumulamos. E a partir de então, a economia começa a política econômica a andar na direção correta. Então, aprovamos o teto do gasto lá no governo do presidente Temer, a TJLP, redução dos subsídios creditícios, reforma trabalhista, esse ano um passo fundamental que é a aprovação da reforma da Previdência. Então, as reformas estão avançando, ainda existe muita coisa para fazer, precisamos discutir a abertura da economia, terminar o processo de consolidação fiscal, privatizações importantes que precisam ser feitas, melhora de marco regulatório, lei de saneamento, lei de telecomunicações, mas isso está na agenda. Então, isso aliada à redução de juros com a inflação sob controle, a redução da desalavancagem, da alavancagem das famílias e das empresas, cria condição para a retomada do crescimento e é isso que nós estamos vendo. Então, o cenário, no meu entendimento, de 2020 é diferente do que a gente viu em 2017, 2018, 2019, porque ao longo desse período o país avançou na direção correta, na direção das reformas. O que é fundamental é a persistência desse caminho de reformas e, como eu disse, ainda existe muito a ser feito, mas eu acho que o que nós temos hoje já feito, garante a retomada do crescimento no próximo ano. Então, a tendência é que o crescimento da economia seja sustentado, principalmente, pelo setor privado. Isso também passa pela melhoria do ambiente de negócio. Eu não tenho a menor dúvida, até porque a contribuição do setor público deverá continuar a ser negativa. O setor público ainda tem um processo de ajuste que é longo. O desequilíbrio que nós geramos até 2015 foi muito grande e isso vai levar tempo para ajustar, tanto no governo federal, governos estaduais e governos municipais. Então, eu não vejo uma contribuição positiva vindo do setor público para o crescimento, o que significa que o crescimento virá necessariamente do setor privado e aí é fundamental que a gente continue no caminho das reformas, avançando na direção correta, que é isso que vai dar confiança para os investimentos e para a retomada sustentável do crescimento econômico. Como eu disse, o contexto que nós temos hoje já nos dá segurança para falar de um crescimento em torno de um superior a 2% no próximo ano. Mas para o Brasil crescer mais e de forma sustentável, aí precisamos aprofundar muito esse processo de reformas estruturais. A taxa básica de juros está em 5% ao ano, tem uma expectativa de que ela caia mais um pouco, para 4,5% ao ano. Na prática, qual é o impacto para as empresas e para as pessoas em geral? Isso é um impacto muito grande, nós nunca convivemos com taxas de juros nominais e reais tão baixas e as mudanças já estão ocorrendo. Se nós olharmos o que está acontecendo no mercado de capitais, as emissões de empresas com prazos mais longos no mercado interno, nós nunca tínhamos condições para as empresas para se financiarem a taxas adequadas no mercado interno. usavam o BNDES, agora elas emitem no mercado interno e estão prepagando o BNDES. Isso é um ponto muito importante. Então, a importância dos bancos estaduais, ela caiu bastante. Então, o que nós estamos vendo é uma economia que está pungente, com um mercado de capitais forte, tanto na parte de equates como na parte de dívida. Do ponto de vista das famílias, a redução da taxa de juros faz com que o comprometimento da renda com juros caia também, e lembrando que as famílias já desalavancaram. Então, isso é um ambiente que permite a retomada do crédito. O crédito vem crescendo na construção civil, o mercado imobiliário, o crédito agrícola. Então, a economia está... O crédito tem sido também um fator positivo para o crescimento econômico. Então, evidentemente, no cenário de juros baixos, tudo isso funciona melhor. Isso vai mudar não só a forma como as empresas se financiam, mas também a forma como os investidores aplicam os seus recursos. Então, o Brasil sempre, todo mundo viveu em cima de taxas de juros elevadas, com liquidez e baixo risco. Hoje, o investidor que quer ter um retorno mais adequado, inclusive também os fundos de pensões, terão que agora buscar outras classes de ativos com um horizonte de investimento mais amplo. Mas tudo é muito positivo. Nós estamos virando uma economia mais normal. E para a gente fechar, você que esteve à frente do Ministério da Fazenda durante o governo Temer, como você enxerga as turbulências políticas, as discussões no Congresso? Como isso afeta no dia a dia do Ministério, do trabalho da equipe econômica? Veja, toda a agenda que nós já implementamos, que o país já implementou e a agenda que vem pela frente, ela depende muito do Congresso Nacional, porque todas as discussões são difíceis e passam pelo Congresso, sejam reformas constitucionais ou infraconstitucionais. Então, este compromisso do Congresso com a agenda de reformas é fundamental. Até este momento, é importante reconhecer que o Congresso Nacional apoiou a agenda de reformas, sobretudo na figura do seu presidente Rodrigo Maia, que sempre foi um grande defensor desse projeto de reformas, e eu acredito que continuará aprovando a continuidade dessa agenda de reformas. Então, é fundamental a boa articulação, o bom relacionamento entre os poderes executivo, legislativo e judiciário, para que essa economia possa continuar avançando na direção correta. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto